Esse evento é de suma importância para todos os pacientes que têm algum tipo de alergia alimentar. Por quê? Porque atualmente os rótulos dos produtos alimentares, eles não são de fácil identificação. Então, às vezes, por exemplo, está escrito lecitina e nós médicos não sabemos. Quando está escrito lecitina, é igual a soja. Então, o paciente com alergia a soja, às vezes ele não sabe que lecitina é igual a soja. Então, às vezes está escrito caseína, caseinato, então isso é igual a leite de vaca. Então, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, ela pleiteia junto à Anvisa, exatamente a padronização, a regulamentação desses rótulos nos produtos alimentares e de limpeza e de uso pessoal. Então, para que? Se torne fácil de um paciente identificar se naquele produto ele contém ou não alguma substância de que ele alerge. Nós sabemos que 80% dos pacientes que têm alergia alimentares, eles são por algum dos 8 grupos de alimentos, que são leite de vaca, roco, soja, trigo, amendoim, as castanhas, os peixes e os crustáceos. Então, esses são 8 alimentos que são responsáveis por 80% das alergias alimentares. Então, daí a importância de que nos rótulos dos alimentos e dos produtos de uso pessoal, eles estejam contidos. Se tem ou não esses alérgenos e, sim, até traços de alérgenos são importantes para os pacientes alérgicos. Por quê? Na alergia não depende da quantidade desse alérgeno, e sim da qualidade, da identificação desse alérgeno. Então, pequenas quantidades desses alérgicos, eles podem também desencadear reações que podem ser reações leves, às vezes uma alergia só ao redor da boca, até uma alergia mais grave que até uma anaflexia ou um choque anafilático. Obrigado. 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 Obrigado.